O presidente do Tribunal de Justiça Mineiro, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, conduziu uma sessão especial para agraciamento com o colar do mérito judiciário ao ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e a desembargadora, desembargadores da região. Dois deles, Valner Barbosa Miua de Azevedo e Roberta Polinado de Castro, com trabalhos relevantes para o leste de Minas, né? Valner, né? A pronúncia o nome dele? Valner, nome diferente? Ah, ele aí, né, Marge? Valner. O homem é desembargador, se falar o nome dele é errado aqui, eu tô lascado, hein? O Valner de Caratinga, Roberto de Carangola, mas formado pela Faculdade de Direito, Vado do Rio Doce, né? Onde eu também formei, né? Em 2009, graças a Deus, né? E com a representatividade de tamanho aqui na região leste, estão aí os homenageados, né? O colar do mérito judiciário tem a finalidade de condecorar pessoas em instituições brasileiras ou estrangeiras, né? Pela contribuição e prestação de serviços à justiça ou à cultura jurídica. Estão os homenageados e a turma do direito, né? A lei não socorre aos que dormem.